É a santa ceia da tua vida, meu irmão Oh, é a noite, é a noite da manifestação do poder de Deus sobre ti Fala pra ele, meu pai, eu quero te louvar de todo o meu coração Espírito, Espírito, enche a minha vida nesta noite, diga isso pra ele Pai, pai, vem abraçar o teu povo, meu pai, de uma forma muito linda e especial Oh, tem adorador aqui neste lugar, diga glória a Deus Tem adorador aqui, diga aleluia Oh, ensina-nos a te adorar, Jesus Queremos te adorar na beleza da tua santidade Diga pra ele, eu te louvo, eu te exalto Eu te glorifico com todo o meu viver, com todo o meu ser Ah, meu irmão, sinta-se abraçado por Jesus neste momento Oh, receba do amor, receba da vida do Todo-Poderoso Aleluia, 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 aleluia O nosso coração é teu, Senhor Aleluia Perto eu quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me reneira e te adorar Tudo que há em mim Oh, meu irmão Quero te ofertar É muito pouco, Jesus É muito pouco, Jesus Mas ainda é pouco, eu sei Se comparar ao que é Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Levanta suas mãos Abre o seu coração, né, Clare Te louvarei, Senhor Jesus Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Oh, Senhor, eu te louvarei Te louvarei Todo momento, Senhor Todo momento, Senhor Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Somente a ti, Jesus Seja revestido de poder Seja revestido da vida de Deus Nesta noite, meu irmão Oh, algo novo está acontecendo No seu coração agora Oh, Jesus Pois, prazer Tudo que há em mim Tudo que há em mim Ofereça, meu irmão Quero te ofertar Mas ainda é pouco que ser Se comparado ao que é Não sou apenas servo Teu amigo Teu amigo me donei Levanta suas mãos mais alto Todo seu coração, né, Clare Eu te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei 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 Oh, somente a ti Somente a ti Oh, aleluia, aleluia Oh, Pai Receba o nosso louvor Receba, Jesus A nossa adoração Amém Bom momento em você Eira a sua voz E dizia, Jesus Aqui estou expressando Meus sentimentos Que saudade eu tenho Jesus no início Oh, traba, cataraba Laba, chebele, quebele Lembra do teu início Meu irmão Quanto você buscava Lembra do teu início Quanto você Se entregava a ele Quanto você o adorava De todo o seu coração Então o Senhor Deus está resgatando Essa essência Aonde você Eira a sua voz E dizia, Pai Eis-me aqui Envia-me a minha Tua palavra Eu preciso da Tua palavra Vem como fogo Incendiando o nosso coração Oh, Pai Por amor a Ti Olha aqui no teu povo Te buscando O teu povo Se colocando diante de Ti Se render aos teus pés E dizendo Pai, eu quero te louvar Eu quero te adorar Oh, enche a minha vida Com a Tua glória, Pai Enche o teu povo Nesta noite Espírito Santo Nós te adoramos Nós te bendizemos Senhor Jesus Glórias a Ti Glórias ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Meu Louva a Ele Diga, Pai Eu te adoro Pai, tu és tudo para mim Eu escolhi a melhor parte Senhor Jesus Nesta noite Que é estar aos teus pés Rendido aos teus pés Em adoração Rendido aos teus pés Oh, Rá, Bá, Cá, Má, Rá, Bá, Cê, Bé, Lé, Má, Lá, Má Somente a Ti Somente a Ti Jesus Eu te louvarei Te louvarei Não importa, não importa, não importa Somente a Ti Somente a Ti Somente a Ti Somente a Ti Oh, Aleluia 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 Somente a Ti Somente a Ti Como o ninho do coral Levanta suas mãos É claro Somente a Ti Somente a Ti Somente a Ti Toda honra e todo louvor Senhor Digno, digno, digno Somente a Ti Jesus Receba a paz que excede todo entendimento Diga obrigado Jesus Por Tua presença No nosso meio E vamos aplaudi-Lo bem forte que Ele merece Glória a Deus Amém Tome o seu assento Sinta-se em casa Em nome de Jesus Você que ainda não deu aquela conferida na entrada No seu celular Sempre pedimos para que coloque no silencioso Ok Ou no modo avião Se você ainda não conferiu Por favor, confira Para que não corra o risco de tocar na hora da mensagem Que vai ser uma benção Em nome de Jesus Diga graças a Deus Glória a Deus Vamos receber o nosso pastor Aplaudindo bem forte O Senhor Jesus